皆, inazuma eleven o mir tokiwa, hea o akaluku shite, chikazuki sugi nai wony shite miyo! Levante-se a mi me venha pra gente, Super Onze vai johgar! Super Onze Versão Brasileira Central Trago aqui, treino aqui, conquisto aqui Estamos treinando como um forte dragão Com habilidade de um samurai Enfrentando no campo uma batalha em busca do gol Levante-se, anime e venha com a gente Passa do gol um momento de ternura Levante-se, anime e venha com a gente Vamos todos juntos nessa grande aventura Levante-se, anime e venha com a gente Pero se é outra dimensão Vamos lá, superou em busca do gol E aí, como é que tá o seu pé, hein? Não esquenta não, não é grave Tô vendo, eu fico muito feliz Agora vai jogar em nível nacional, hein? É, a gente vai jogar com muita garra e é por vocês Escuta aí, Endo, você não tá sabendo, não? Do quê? O Instituto Imperial também foi convidado e vai participar do nacional É que o ganhador do ano passado tem uma vaga garantida pro torneio de futebol fronteira Quê? A minha missão como capitão era fazer do Instituto Imperial um time invencível Mas agora ainda, a gente tem um novo objetivo a conquistar Novo objetivo, é? A gente vai recuperar nossa honra nos jogos do campeonato nacional Tô vendo A gente vai competir com o Instituto Imperial mais uma vez Os Lendários Super 11 No dia seguinte O Colégio Raymond ganhou as finais do Distrito Parabéns O Colégio Raymond ganhou as finais do Distrito Fechado para o evento especial Conseguimos! Sim, Capitão! Você não para de repetir Mas o que é que tem, Nhaque? Nós conseguimos Conseguimos ganhar as finais! Ganhamos as finais! Diretor, eu vou querer sopa com carca Eu quero arroz frito Claro, vocês podem comer tudo o que quiserem Eu não esperava que o Instituto fosse participar do campeonato nacional Que legal, vai ser muito emocionante ter a chance de competir com eles de novo Toma, tá aqui o seu pedido Então isso quer dizer que estão decididos a chegar até as finais do torneio de futebol fronteira? Não, tá bom Como o Instituto ganhou no ano passado e pertence ao mesmo Distrito que o nosso Será enviado a um grupo diferente Por isso a única maneira de enfrentá-los seria na final Isso eu não sabia, que legal Vamos enfrentar eles na final de novo Calma, Endo, acho que tá se adiantando demais Conta aí, Natsumi, como conhece tanto sobre o assunto? Revisei atentamente cada linha do regulamento do torneio Já me cansei de ficar angustiada por não saber nada sobre os termos Nossa, Natsumi, você é muito esperta Podemos confiar em você Agora nos dividiremos nas atividades A partir desse momento, Haruna se encarregará da informação e Aki do treinamento físico Entendido? Sim Está delicioso Eu acho que você não queria escutar a notícia da nossa derrota Mas eu queria dizer que isso tem um significado É que, graças a tudo o que aconteceu Eu aprendi uma lição muito importante É? Acho que tenho que desculpar-me com você Porque todo esse tempo deixei que Kajiyama se encarregasse de sua educação Tá, pai, mas é que... Eu só exigia que cumprisse com suas responsabilidades Mas nunca fiz algo pra ajudar você Contudo, a única coisa que eu queria era dar a você todo meu carinho, filho Sinto-me envergonhado como pai Yuto, parece que nós dois aprendemos uma lição Saiba que você é extremamente importante para mim E acho que isso vale mais do que três anos invictos no campeonato E assim cumprirei Se você está falando da adoção da Haruna, eu acho que não é preciso O motivo pelo qual eu queria que ela vivesse comigo É pelo carinho que eu tenho por ela Agora me dá medo de aceitar, pai E eu acho que eu pareço com você, pai Já entendi Com licença, eu posso pedir outra sopinha de carne, por favor? Eu quero outro copo de chá Diretor, eu quero mais umas bolinhas empanadas Então, há mais umas pra mim, por favor Me desculpem, mas eu só tenho massa pra mais um pedido Tá, então pode servir a linda Natsumi Me chamou de linda Natsumi? Me desculpa, eu disse isso sem querer Bom, na verdade eu gosto que me chame assim Caramba, que susto Mas não se esqueça do respeito que mereço por ser a representante do presidente da escola E minhas palavras são tão importantes como as dele Então me diga, Natsumi Que tipo de palavras o presidente diria pra esses rapazes? Que o time de futebol se encarregou de colocar em alta o orgulho da escola Raymond Peço que se concentrem para chegar às finais Claro, vamos tentar com prazer Não é? É isso aí, vamos jogar E vamos tentar ganhar Não importa o que aconteça O Endo sempre grita pra gente Marca gol! É? Mas essas palavras não são usadas pelos goleiros Pois é, eu compreendo bem isso Mas ele tem um grande brilho E ninguém pode imaginar até onde ele é capaz de chegar Eu não tô falando apenas das jogadas, sabe? Eu tenho a impressão que estar ao seu lado nos faz acreditar em nós mesmos Tem razão Essa é a verdadeira essência do Endo Quando eu jogava lá no Instituto Imperial Eu tinha que cuidar de mim mesmo pra não fracassar Lá jamais se permitia jogar em equipe A verdade é que eu havia esquecido como é divertido jogar futebol E, sabe? Eu gosto muito desse time O futebol é uma das minhas paixões Macarrão Hai-hai-ken Sinto muito, mas já fechamos O Kishima Vejo que ainda não me esqueceu A verdade é que eu acabei de lembrar, depois de ver você Nossa, não mudou nada Escutei há pouco que a escola Raymond derrotou o Instituto Imperial Eu não sei porquê, mas me deu vontade de te ver Eu percebi Olha, ele é o capitão do time de futebol O nome dele é Satoru Endo Dizendo? Não me diga que é o filho de Daisuke Não, é neto dele Estão vendo Então é o neto dele Quem é esse senhor? Ele Ele é um dos lendários Super Onze Ah, legal, eu sabia Desde que eu fiquei sabendo sobre vocês e o meu avô Eu comecei a admirá-los muito Eu quero ser como os lendários Super Onze Os lendários? É isso aí, fiquei sabendo que eles eram muito fortes e também incríveis Ai, caramba, que legal, eu quero ser como vocês Conhece a tragédia? Que sofreram os Super Onze? Claro que conheço Eu entendo Mas isso não muda nem um pouco o fato de que o Super Onze era um time muito forte Se não tivesse acontecido aquele acidente, com certeza teriam chegado muito longe Nós queremos ficar muito mais fortes, iguaizinhos aos Super Onze Acho que foi um erro ter vindo a ti Senhor Procuram-se jogadores para time de futebol Super Onze Senhor Espera aí, por que foi embora? Seria melhor não idolatrarem eles Os Super Onze não são os heróis que você pensa Na verdade, não éramos invencíveis, como acredita Não, por que? O senhor me disse que fazia parte daquele time E meu avô era o diretor Seu avô decidiu abandonar o time dos Super Onze E o futebol Meu avô abandonou? Nenhum de nós conseguiu se manter no meio esportivo Todos se esqueceram do futebol Mesmo que não fosse profissionalmente Podíamos continuar jogando como um simples passatempo Mas tomamos outra direção Senhor Essa é a verdade sobre a lenda que conhece Os Super Onze foram os fracassados Que abandonaram o futebol Agora já sabe Então por que o senhor foi ao Hi-Hi-K Tenho certeza que ainda continua gostando de futebol Por esse motivo foi ver o senhor Hibik O que acha da gente jogar só mais uma vez? Como é que é? Ainda não sabe Agora o senhor Hibik é o nosso diretor Ele voltou ao futebol Então por que não vem jogar uma partida com a gente? É em Kazanjiki O que me diz? Vamos jogar O Kishima Mas Hibik No domingo pela manhã Os Super Onze vão se reunir em Kazanjiki sem falta Combinado? Estarei lá Senhor, é impressão minha ou disse Super Onze? Disse sim É sério? É sério que vai reunir o Super Onze? Mas é claro Eu já decidi Nós teremos um jogo treino com o Super Onze Demais! Nós mostraremos que a lenda é verdadeira Vamos jogar com o Super Onze Nós vamos jogar com eles Vamos ver um jogo de verdade É legal! E aí 11! Vamos lá! Eu agradeço por aceitar ser o nosso juiz nesse jogo. Imagina. Depois de tudo, essa não é a volta do Super 11. Não posso ficar com os braços cruzados. Isso até parece um sonho. Eu não acredito que a gente vai jogar com os lendários Super 11. Depois de 40 anos, a lenda ressurge. Vai ser emocionante. O que vai acontecer nesse jogo? O que me diz, Pilda? Será que você consegue correr? Claro! Nenhum problema. Isso me lembra muito quando jogávamos. Espero não perder diante de simples estudantes de colégio. Eu tô louco pra chutar. Tô falando da bola. É o professor Sugata, da aula de moral e cívica. Eu não tinha ideia de que ele pertencia ao Super 11. Essa é uma grande notícia. Também está o dono da loja de roupa. E o Kamimura, da barbearia. Nossa, são pessoas que vivem nos arredores da escola Raymond. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia. Senhorita, hoje quero pedir o dia livre. Batora, é um deles? Quem diria que voltaríamos a ver o Super 11 em ação? Pessoal, hoje vamos encarar como se fosse o último jogo de nossas vidas. Sim! Observem bem isso, crianças. Esse é o futebol dos lendários Super 11. Espera aí. Ele já vai chutar pro gol? Eu acho que eu tô sem ritmo de jogo. Desculpa, Ribi, que eu tentei desfiar a bola, mas não pude. Como filha da família Raymond, me sinto envergonhado. O que está havendo? Será a idade? Nossa, os jovens de hoje não sabem o que é a prudência. Não posso acreditar. Sei que se passaram 40 anos, mas nenhum mostra o talento que costumava ter. Então esses aí são os lendários Super 11? Não! Eu duvido que esse jogo sirva de treino. Pô, cara, a gente é um fracasso. Bom, isso era mesmo de se esperar. É, isso foi há 40 anos. Ô, Endo, essas pessoas não são tão impressionantes como você disse. Acho que você já percebeu. O time lendário do Super 11 já não existe mais. Ah, pra mim isso é só uma desculpinha. Por que vocês não jogam futebol como faziam antes? Estão jogando sem entusiasmo. Eu acho que vocês amavam futebol. Vocês não sentem vergonha, não? Veja que não obteremos nada de bom nessa partida. Vai, Ukishima, rouba a bola! Uracão de fogo! Acho que já estamos muito velhos. Devia saber que desde que desistimos nossa vida acabou. Esquecemos o futebol. Será que ainda me lembro? Faz muito tempo que eu não faço exercícios. Faz tempo, estou bastante ferrujado. Prestem atenção! Que tipo de jogo é esse? Calma, Rebeck. Nós somos os lendários Super 11 e vocês esqueceram disso? E estamos competindo com os meninos que só ganharam até agora graças a essa incrível lenda. Diretor! E nós temos a responsabilidade de tentar manter vivo este sonho. Temos que responder como se deve. Como os verdadeiros Super 11. Jogar como os verdadeiros Super 11. Vamos! Por aqui! É isso aí! Eu sou! Nós somos! Os incríveis e invencíveis Super 11! Nossa, até que enfim reagiram! Demonstraremos que nossa lenda é verdadeira! Posso pra mim? Não! Master! Chute! Chute em forma de fumo! Cunho de fumo! Algum! Nossa! Epaque no dragão! Chegou a hora de mostrar... A antiga mão fantasma! A mão fantasma! Ela é antiga, mas continua funcionando Ando, Kishima, é hora de mostrar sua técnica Linda! Isso, esse é o time do Super 11 que eu conheço Boa! Parece que já estão de volta Que satisfação Que legal, que tipo de técnica foi essa? Senhor juiz, por favor, eu preciso de tempo para falar com o time Mas não existe tempo fora Eu tenho que falar uma coisa importante, por favor, senhor Está bem, de acordo Muito obrigado, juiz Pessoal, vem cá um pouquinho Eu encontrei, é o catavento de fogo Catavento de fogo? E conseguiu decifrar esse negócio? Consegui, e hoje eu tive a chance de vê-lo com os meus próprios olhos Temos que aprender a fazer essa técnica E aí, quem vai fazê-la? Deixa eu ver, a gente precisa de uma velocidade de boom E uma grande capacidade de salto para fazer um poing Eu não entendo idioma extraterrestre Com essa velocidade de salto, vou mostrar minhas técnicas de atletismo Uhum, Kazemaru, eu acho que você vai fazer isso muito bem E eu acho que o Gwenji também vai fazer bem Garoto, por que você não está com eles? Eu sempre fico no banco Quase não me envolvo nas técnicas especiais Não chamo muito a atenção No princípio, eu também ficava no banco É? É sério isso, senhor? Por isso, não se dê por vencido No futebol, não só jogam os 11 jogadores que estão em campo Sempre deve estar preparado para o caso de chamarem Tanto seu corpo, como sua mente Cedo ou tarde, encontrará seu objetivo na equipe Meu objetivo Vai, Kazemaru, Goenji Arrebentem É claro Ora, ora Vou tentar imitar essa técnica Muita calma Vamos conseguir fazer essa técnica Ukishima, demonstre sua técnica mais uma vez Claro Com muito prazer Agora eu entendi Tratamento de fogo Colpa, saca E troca A chave é a distância entre os jogadores Quando a bola estiver no meio Mantenham a mesma distância e a mesma velocidade Ou não vai funcionar Já entendi Esse é o segredo Você é esperto em sombra E fugir Kazemaru, Goenji, façam de novo Tá 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 Está pronta Vai Agora Até quem vem perceber Me lembrei Me lembrei agora Duque, que jogar futebol é muito divertido Não é, amigos? Ah, claro Tenho certeza que esses meninos não só serão uma lenda Provavelmente eles serão os lendários Super 11 logo logo É isso aí É isso aí, temos que nos preparar para o campeonato nacional, pessoal Sim! É isso aí 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 É isso aí